Conversa entre o Dills e o Lawyer, onde o Lawyer pega e fala Cara, já cedeu o boneco pro cara? Deleta a porra dos itens então, pô E ele pega e fala, mano, não vou deletar nada E ele fala, mano, então eu vou deletar essa porra e a gente compra outro boneco pro cara Treta pesada no Mira, hein? Então é a primeira vez um caso de polícia no Mira Não sei o que passou, que eu sei que o Dills saiu da shut down E que aconteceu esse bololô aqui, certo? Então, situação chata aí no Mirinha Onde para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos Tem aqui, reidoscoins.com.br